Bonito do Brasil, galera do Minha Praça, hein? Carne nova na área Preciso de você, não consigo esperar A chama desse amor, não consigo apagar Um beijo no fim de semana E você me deu, valeu Adoro o teu calor, caso antigo é paixão Tesão e cobertor, mexe o meu coração Mexe o teu corpo lindo, divino Vem pra mim, minha praça me beija Me chama de amor, minha luzina deu cheio Posso até namorar com você, meu bem Oh, meu rei, cidade da avenida Sou assim, quem quiser que não diga Joga a mãozinha pra cima Que eu quero ver Me abraça, me beija Me abraça, me beija Me abraça, me beija Me abraça, me beija Preciso de você, não consigo esperar A chama desse amor, não consigo apagar Um beijo no fim de semana E você me deu, valeu Adoro o teu calor, caso antigo é paixão Tesão e cobertor, mexe o meu coração Mexe o teu corpo lindo, divino Vem pra mim, minha praça me beija Me chama de amor, minha luzina deu cheio Posso até namorar com você, meu bem Será que eu posso, donzelo? Oh, meu rei, cidade da avenida Sou assim, quem quiser que não diga Joga a mãozinha pra cima Que eu quero ver Me abraça, me beija Me abraça, me beija Oh, meu rei, cidade da avenida Oh, meu rei, cidade da avenida Pega a guitarra aí, vai Me abraça, me beija Me abraça, me beija Oh, meu rei, cidade da avenida Me ama, me chama de amor Me abraça, me beija, me chama de amor Me abraça, me beija, me chama de amor Vamos embora Me ama, me chama de amor Me ama, me chama de amor